Oi, fofinhas! Tudo bom? Mais uma vez, Bianca sendo Bianca, e eu esqueci de gravar a introdução do Se Arrume Comigo. Normal, né, gente? Como sempre. Então tô aqui pra fazer a introdução desse vídeo, que eu basicamente, gente, me arrumei pra dois eventos no mesmo dia. Eu tinha um casamento, às 10 horas da manhã, acordei às 6 pra fazer a maquiagem, e depois eu tinha a formatura da minha amiga às 10 da noite. E eu tinha que ficar com essa maquiagem intacta o dia inteiro, porque eu ia, tipo, tirar uma sonequinha no meio do dia, ali no intervalo entre um evento ou outro, mas eu não queria fazer outra maquiagem. Então eu tive que usar produtos que eu sabia, que eu tinha certeza que iam durar, e a maquiagem realmente durou, vocês vão ver aí. Não é um tutorial mega diferente, uma maquiagem mega diferente, porque é aquilo, né, gente? Se Arrume Comigo eu uso que eu realmente me sinto bem, me sinto bonita, então não dá pra usar muito na maquiagem. Mas eu prometo trazer alguns tutoriais mais diferentes pra vocês, que eu tô lendo os comentários de vocês, tá? E agora, sem mais uma maquiagem, se você gosta de se Arrume Comigo, já dá seu joinha, se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram pra acompanhar sempre os looks por lá, inclusive o look desse dia eu postei fotinha. E agora, bora acompanhar o vídeo. Gente, então vamos lá. Eu fiz babyliss no cabelo, e aí eu fiz um baby bem mais, tá vendo? Ai, solta batendo aqui, tá meio tenso. Eu fiz tipo desde a raiz, assim, pra poder dar volume no cabelo e textura, e eu quero muito fazer um rabo. Porém, eu sou péssima com cabelo, gente, péssima, não sei fazer nada. Então eu vou tentar, uma amiga minha me deu umas dicas de como fazer, eu dei uma olhada nos tutoriais aqui na internet. Então o que eu vou fazer, gente, é pegar uma chuquinha, vou fazer com chuquinha mesmo, e vou com as mãos, assim, ó, tentar, porque ele tá cheio de spray também, fazer um rabo bem alto aqui na cabeça. Daí minha amiga falou assim, pra eu virar de cabeça pra baixo, que quando ela faz nela mesma, ela sempre vira de cabeça pra baixo pra fazer esse tipo de rabo. Aí eu vou pegar, ó, ele tá na altura que eu quero, que eu acho que vai ficar legal. Vou pegar um elastiquinho, porque aquele negócio de girar, sabe? De pegar um elástico de dinheiro e ir rodando, assim, ó, eu sinto muita dor de cabeça, porque meu cabelo é muito pesado. Então eu não curto. Então eu vou fazer com um elastiquinho mesmo. E daí, gente, tem que dar todas as voltas possíveis na sua chuchinha, porque ele tem que ficar muito firme. E aí agora o que eu gosto de fazer sempre que eu faço o rabo é puxar, assim, ó, na metade dele. Eu puxo bastante, que isso ajuda a ficar alto, ó. Sabe? Daí o que eu vou fazer agora é, eu não quero ele chapado aqui na cabeça, eu quero que ele tenha um voluminho. Então eu vou pegar, tipo, um grampinho e vou puxando, assim, ó, as mechas. Daí uma coisa que eu vi num vídeo da Jessica Belkowski, que ela fala pra você repartir o rabo no meio e começa a desfiar os fios daqui de trás. E tá aí, gente, mais ou menos como é que ficou o rabo. Eu não sou profissional do cabelo, gente. Na verdade, eu sou um desastre fazer cabelo. Mas depois de uma vez feito, não tinha como desfazer. E agora vamos pra maquiagem. Como vocês viram aí no relógio, eram 8h10. Coloquei uma musiquinha. E vou começar pela sobrancelha, como sempre, com o meu quartetinho favorito da Ruby Rose. Começo pela parte de cima da sobrancelha. Eu vou falar isso em todo vídeo, gente. Porque é o que faz muita diferença no olhar, ajuda a levantar a sobrancelha e deixá-la mais arqueada. Então eu adoro fazer isso. E depois eu já venho com um corretivo. Eu escolhi o corretivo da Nars pra fazer o recorte abaixo da sobrancelha. E também usar como base de sombra, porque eu já conheço como que ele funciona na minha pele. Ele não craquela, ele não é oleoso. Ele é tipo a consistência perfeita. E também tá numa cor muito boa pra minha pele. Não tá muito claro. Depois disso, gente, eu peguei essa paleta da Belly Angel. E comecei com essa cor meio amarelinha. Porque eu queria esse fundo da maquiagem com marrom mais amarelado, sabe? Então fui fazendo esse fundinho, colocando um pouco mais de sombra. Acrescentando aos poucos, né? Depois eu venho com essa tonalidade mais de mostarda. Que também tem na paleta da Belly Angel. Eu usei essa paleta, gente, porque eu já conheço. E também adoro a duração, a fixação das sombras. Eu amo. E depois eu venho com a minha paleta da Tarte, pra dar uma escurecidinha e uma esquentada a mais nesse olho. Misturando esse tonzinho mais rosado e mais alaranjado com um pincel pequenininho. Vou colocando dentro das outras sombras, pra trazer aquela profundidade que eu sempre falo pra vocês, gente. Porque meu olho é gordinho, né? Daí eu peguei esse tonzinho de chocolate, também da paleta da Tarte. E vou colocando com o pincel pequenininho. Fazendo uma transição bonita de cores. Sempre depois de depositar a sombra, eu volto com o pincel maiorzão e vou esfumando tudo, pra não deixar nada marcado. Daí, gente, eu usei o pigmento 08 da Vult. E fui colocando com o dedinho mesmo, em toda a pálpebra, porque eu queria trazer luz pro centro do olho. E automaticamente isso acaba escurecendo o côncavo e trazendo uma profundidade que eu não tenho. Então é um truque muito bacana pra quem tem olho gordinho, como o meu. É dar uma clareada na pálpebra e escurecer e deixar o côncavo bem marcadinho. Vocês estão vendo que nessa maquiagem eu nem esfumei tanto, sabe? Foi pra realmente dar esse efeito. E depois venho com os cílios postiços, que é claro, fazem toda a diferença do mundo. E na pele eu comecei hidratando. Sim, eu hidrato a pele mesmo durante o dia, gente. Isso não vai interferir na durabilidade da sua maquiagem. Pelo contrário, vai ajudar. E na base eu escolhi a minha da Estilauder, porque eu amo, dura muito. E misturei com essa da Vult fluida, pra deixar um aspecto um pouco mais leve. Então comecei passando essa DA04 da Vult. E depois eu coloco no próprio pincelzinho da Estilauder. E assim, gente, se você quer que a sua maquiagem dure, não poupe na quantidade de base. Se você passar pouca base, ela vai começar a manchar, vai sair em certos lugares, não vai ficar bonito. Então tem que colocar uma quantidade maior de base, tá? E daí o legal é você escolher uma base que não fique com aquele efeito de máscara. Que não fique pesado. Por mais que você esteja usando bastante produto, não fique evidente pras outras pessoas que você tá com tanta base assim, entenderam? É isso o esquema do negócio, gente. E daí esfuma tudo, espalha por todo o rosto. E pra cobrir as olheiras, eu escolhi o corretivo da Nars, que eu falei pra vocês. Porque ele tem uma cobertura super pesada, gente. Uma durabilidade incrível. E ele tá com uma cor não tão clara. Então não fica aquela coisa muito iluminada no rosto, sabe? Que eu tô gostando desse efeito, vocês sabem. E aí, é claro, a gente precisa selar tudo. Isso é o mais importante pra uma maquiagem durar o dia inteiro, gente. Sela tudo. Eu usei meu pó favorito na região das olheiras, que é o 01 da Vult. E no resto do rosto, eu usei o pó translúcido da Paiô. E fui passando bastante quantidade, gente. É importante que o pó seja fino, pra não dar um efeito carregado na pele. Mas que você use bastante quantidade. Esse é o segredo. Na parte de baixo dos olhos, eu comecei esfumando com o contorno que eu ia usar na pele. Então eu fiz um esfumadinho com esse contorno da Max Love, que tem um tonzinho dourado. E depois, pra dar uma escurecidinha, eu usei aquele marrom chocolate, que a gente também usou na parte de cima, pra trazer um pouco mais de definição pro olhar. E aí, na hora de contornar, eu vou usar o bronzer da Max Love, como eu falei pra vocês. E, gente, eu sou apaixonada nesse bronzer. Ele é a coisa mais linda do mundo. Eu amo o efeito dele. Ele deixa um douradinho tão bonito na pele. Tipo, deixa um efeito de sol, sabe? De tô bronzeada mesmo. E não aquela coisa mega contorno, marcado. E de blush, pra dar uma rosadinha no rosto, eu usei esses da paleta Teak Flush da Ruby Rose. E de iluminador, eu comecei com esse iluminador líquido da Vult, que, diga-se, de passagem é maravilhoso. Mostrei nos vídeos que vocês escolheram os produtos. E por cima, eu usei o da paleta da Ruby Rose também. E isso, gente, faz o iluminador durar o dia inteiro. Que é você usar algo em pó por cima de algo cremoso. Aproveitei e coloquei um pouquinho do iluminador no centro do olho também. E o resultado é esse, gente. Eu deixei pra passar o batom bem na hora que eu tava indo pro casamento. Mas eu ainda vou mostrar o batom aí. Vocês vão ver no finalzinho do vídeo. E agora, eu vou mostrar meu look pra vocês. Que quem assistiu o vídeo de comprinhas, já viu esse vestido. Não é nenhuma novidade. Mas é a primeira vez que eu uso, que é o vestido da Patrícia Bonaldi. E, gente, eu tô muito apaixonada nesse vestido. Ele é lindo. Deixa o corpo todo marcado. Tem um decote maravilhoso nas costas. Então, assim, achei que deu muito certo. Tanto pro casamento de dia, quanto pra formatura de noite. E agora, vamos ver como que essa maquiagem se comportou 12 horas depois. Gente, deixa eu fazer uma atualização pra vocês. São 9 horas da noite nesse momento. Eu tirei um cochilo. Estou de pijama. Porque senão a gente não ia dar conta. Eu dormi 2 horas essa noite. E queria mostrar pra vocês como que a maquiagem se comportou. Eu tirei os cílios puxistas pra dormir. Porque, óbvio, não ia dormir de cílios. Mas olha a pele. A gente precisa dar uma arrumada no cabelo. Os cachos já caem tudo. Tá quase um rabo de academia. Mas tudo bem. A gente trabalha no reboco. Fica tudo certo. Olha aqui. Queria mostrar pra vocês. A pele, gente, tá intacta. Óbvio. Ela tem alguns pontos de oleosidade. Principalmente, assim, ao redor do nariz. Aqui na testa. Então, ela tá um pouquinho oleosa. Mas eu vou mostrar pra vocês agora o que eu vou fazer pra retocar essa make. Pra ir pra formatura. Agora, 10 horas da noite. Vou tentar arrumar um lugar aqui com a luz boa. Pera, já volto. Ó, gente. Eu tô aqui no banheiro. Então, a luz não vai ser das melhores. Tô gravando com o celular também. Então, a imagem não vai ficar tão boa. Mas é só pra mostrar pra vocês. Ó. A primeira coisa que eu gosto de fazer é, ao invés de pegar essa pele que tá oleosa. Nossa, tô com um pouco de bolsa. Mas enfim. Eu não gosto de pegar essa pele que tá oleosa do dia inteiro, 10 às 10 da manhã. E tacar pó aqui em cima. Então, o que eu gosto de fazer é pegar um papel higiênico. Se você tiver de papel absorvente, de cozinha, é melhor ainda. E sair apertando no rosto, ó. Pra tirar essa oleosidade. Porque senão, você vai tacar produto em cima disso. Vai virar uma gororô. Entendeu? Agora, gente. Eu vou retocar o corretivo. Porque ele deu uma saídinha dormir. Tô com bolsa no olho. Então, eu vou dar uma corrigidinha aqui embaixo. Aplicar um pouquinho mais de corretivo. Já dá aquela acordada. E uma carinha melhor pra make. Assim, a luz tá horripilante. Porém, assim, com a luz assim, dá pra vocês verem, ó. A pele tá muito bonita ainda. O iluminado continua no lugar, sabe? A gente vai dar só uma reforçadinha pras coisas. Depois disso, gente. Vou pegar o pó da Paiu e vou dar uma seladinha. Agora sim. Depois de ter tirado o excesso de oleosidade da pele. Eu vou dar uma selada em geral aqui. Gente, eu tô migrando de lugar. Agora eu vim pro quarto. Pra ver se a luz fica melhor. Porque, sério, no banheiro tava muito ruim. Mas olha aí. Dá pra ver pra vocês que a cobertura da base ainda tá bem aqui. Eu tô com bolsinha no olho porque eu tava dormindo, né? Então, assim, normal. E eu vou fazer maquiagem em cima da cama do boi. Não façam isso, tá, berinas? Agora eu vou reforçar o bronzer. Então, eu basicamente vou reforçar a pele, sabe? Pra dar uma melhoradinha na pele. Porque o olho, a gente bota um cílio expostíssimo e fica tudo certo. E o iluminador que eu usei foi da paleta da Ruby Rose também. Que, inclusive, eu estou apaixonadíssima. Misturei os dois e... Meu amor. Tá aquele pão no marco. Vou dar uma reforçada na parte de baixo, ó, gente. Olha a diferença. Porque, como eu passei corretivo por cima, acaba saindo mesmo. E como é de noite, a gente pode dar uma pesadinha a mais. Aqui de dia, eu passei bem pouquinho. Gente, eu vou colar cílios expostícios agora. Vou dar uma adiantada e já volto pra mostrar pra vocês o batom. Tá difícil achar uma luz aqui, gente. Mas, ó, make retocada, iluminador, cílios expostícios. E o batom que eu vou passar é o mesmo que eu passei de manhã. Não quero passar escuro. É o Paris, da Make More. Ele é maravilhoso. Vou retocar ele agora. Olha eu lá no fundo. Meu vestido daqui a pouco eu mostro pra vocês. Mas vocês já viram ele. Olha as costas dele. Deixa eu dar ré. Ó. Quem viu o vídeo de comprinhas, viu esse dress já. É patibô, menina. Então, vou retocar o batom. E é isso o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar seu joinha, de se inscrever aqui no canal. E de me seguir lá no Instagram pra ver os looks deste dia com dois eventos. Beijo e até o próximo. Tchau.